Quando lemos os primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento, nos deparamos com as lideranças marcantes de Moisés e Josué na condução do povo israelita em direção à terra prometida por Deus Abraão. Moisés liderou os filhos de Israel para fora do Egito e Josué liderou o povo na conquista de Canaã. E todos sabem que Josué foi o sucessor de Moisés. Mas quem foi o sucessor de Josué? Muitas pessoas têm essa dúvida e é sobre isso que falaremos neste vídeo. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e também a ativar todas as notificações porque se inscrevendo aqui no canal, você poderá acompanhar os novos estudos bíblicos que sempre estamos postando por aqui. A primeira coisa que precisamos esclarecer é que não houve um sucessor de Josué em Israel, pelo menos não nos mesmos moldes de sua liderança e da liderança de Moisés antes dele. Josué foi escolhido por Deus para suceder Moisés na liderança do povo de Israel já no final do período de peregrinação pelo deserto. E sua liderança à frente de Israel foi indicada de forma solene diante de todo o povo enquanto Moisés ainda estava vivo. Veja o que a Bíblia diz sobre o processo de sucessão de Moisés por Josué. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel, Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Porém, esse tipo de solenidade de transição não se repetiu quando a liderança de Josué estava perto do fim. Entretanto, mesmo durante a liderança de Moisés e depois de Josué, a Bíblia registra que havia anciãos em Israel que compartilhavam de certas responsabilidades na instrução e condução do povo do Senhor. Então, quando Josué morreu aos 110 anos de idade, esse grupo de anciãos ainda existia, pois o texto bíblico informa que houve anciãos que sobreviveram após Josué. Portanto, quem serviu como sucessor de Josué em Israel naquele período imediato foi esse corpo de anciãos. E a Bíblia diz que durante os dias de Josué, e também durante todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois dele, os israelitas serviram ao Senhor e contemplaram toda a grande obra que o Senhor havia feito a Israel. No entanto, a referência dos anciãos como sucessores de Josué diante de Israel não durou muito tempo. O relato bíblico conta que aquela geração morreu e outra geração se levantou em seu lugar. Mas o problema era que a nova geração não conhecia o Senhor e nem se atentava a tudo que ele havia feito aos seus antepassados. E sobre isso, o texto bíblico diz E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor nem tão pouco a obra que ele fizera a Israel. E é assim que a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e praticaram a idolatria servindo aos falsos deuses após as mortes de Josué e dos anciãos. Os israelitas abandonaram o Senhor e passaram a servir a Baal e a Astarote provocando a ira divina sobre eles. O escritor bíblico explica a situação do povo da seguinte forma E então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Portanto, fica claro que por causa do pecado de Israel, Deus entregou aquele povo na mão de nações estrangeiras, e essas nações espoliaram e despojaram os israelitas. Naquele tempo, os filhos de Israel sofreram muito, pois onde quer que fossem, a mão do Senhor era contra eles. Mas diante da aflição do povo, o Senhor se compadeceu e ouviu o clamor de Israel. Em resposta a isso, ele levantou juízes que livraram os israelitas das mãos de seus opressores. E foi na pessoa do primeiro juiz que surgiu a figura de um sucessor de Josué, no sentido de haver um líder principal sobre as tribos israelitas. No entanto, como já foi dito, a liderança dos juízes não era exatamente do mesmo tipo da liderança de Josué. Inclusive, a liderança dos juízes de Israel parece ter sido mais fragmentada. Isso quer dizer que alguns juízes não lideraram os israelitas como um povo unificado numa espécie de confederação das doze tribos, mas exerceram sua liderança de forma mais regional. Na verdade, muitos estudiosos acreditam que é possível que o período de liderança de alguns juízes em Israel se sobrepuseram, de modo que houve períodos em que mais de um juiz liderou sobre o povo de Israel ao mesmo tempo, porém em regiões diferentes. Seja como for, o primeiro juiz levantado por Deus para liderar o povo israelita foi Otiniel, um parente de Caleb, provavelmente seu irmão mais novo ou talvez seu sobrinho, porque o termo hebraico que fala do parentesco entre Caleb e Otiniel permite essas duas possibilidades. E Otiniel ainda se casou com a filha de Caleb. Mas o tempo dos juízes também foi marcado por um ciclo de altos e baixos, de obediência e desobediência. O Senhor levantava líderes que libertavam o povo da opressão, mas tão logo que esses líderes morriam, o povo voltava novamente à sua vida de pecado, conforme lemos em Juízes capítulo 2, entre os versículos 18 e 23. E por causa do pecado do povo, o Senhor resolveu não tirar do território prometido aos filhos de Israel as nações estrangeiras que Josué ainda não tinha conquistado quando morreu. E essas nações serviram como ferramentas através das quais Deus provou a Israel. Ou seja, esses povos estrangeiros foram instrumentos de juízo na mão de Deus contra os israelitas. E se você gostou de saber como ocorreu a sucessão de Josué na Bíblia, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com mais alguém. e se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com ela. E se inscreva no canal. Vesas...